Secretário, bom dia, obrigado pela sua participação. O que os pais, o que os responsáveis devem fazer, hein? Muito bom dia, muito bom dia a todos. Então, estamos iniciando nessa semana as inscrições para os alunos novatos. É bom deixar claro que os alunos veteranos já tiveram as suas matrículas confirmadas, né? Então hoje, dia 7 até o dia 11, nós estaremos atendendo as inscrições para o ensino, para a educação fundamental. É bom deixar claro que para essa modalidade, nós temos mais de 6 mil vagas, né? E a semana que vem, do dia 14 ao dia 18, nós estaremos recebendo as inscrições para a educação infantil. Nós temos mais de 2.500 vagas. E outro aspecto que eu quero deixar bastante claro é que nenhum atendimento é feito presencial. Então, ele é feito primeiro pelo site da Prefeitura, o www.aparecida.gov.br, ou pelo aplicativo Matrícula Aparecida. Se os pais tiverem alguma dificuldade em acessar essas duas modalidades de inscrição, poderão ir pessoalmente nas unidades pretendidas e pedir que o pessoal administrativo faça essas inscrições. Secretário, vale tanto para rematrícula quanto para novas matrículas? Não, não. Os alunos veteranos já tiveram suas matrículas confirmadas, já, antes de abrirmos as inscrições para alunos novatos. Certo. Então, os pais podem entrar lá no site. Vamos colocar aí na tela já. Aparecida.gov.gov.br. Entra lá no site. Lá tem todo o passo a passo. Vai preencher o cadastro, não é isso? E quais documentos são necessários? Depois que ele receber a confirmação da matrícula, aí ele vai levar esses documentos na unidade escolar. Os documentos básicos, documentação do aluno, dependendo da faixa de atendimento histórico escolar, comprovante de interesse e comprovante do responsável. Secretário, o senhor já falou da quantidade de vagas. Caso algum pai, alguma mãe não consiga uma dessas vagas, o que deve fazer? Esse pedido, ele vai para o nosso cadastro de reserva e vai nos nortear na construção dos 11 CIMEIs que começaremos agora em 2021. Com certeza, esses 11 CIMEIs darão, nós teremos condições de atender a comunidade de um modo geral. Só para a gente finalizar, secretário, como é que fica o ano letivo 2021 por conta da pandemia? Já existe a expectativa, já tem uma data definida para o início do ano letivo e já existe uma definição se vai ser presencial ou online? Bom, esse ano, nós encerramos dia 18 de dezembro, já com a educação à distância, com as aulas à distância e com todos os alunos aprovados. Para janeiro, há uma previsão, previsão de retorno no dia 21 de janeiro, já com as aulas híbridas, um pouco presencial, um pouco à distância. Mas isso estaremos decidindo em janeiro. Estamos vendo as outras redes também, estamos olhando a rede estadual e estamos também de olho nas normativas do MEC. Ok, secretário, muito obrigado pela sua participação. Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo de Aparecida, Wanderlán Luiz Renovato, participando com a gente aqui. Tenha uma ótima semana.